É, meus amigos, acabei de entrar at update 6 nova island, nossa, nova ilha né, nossa, porque que eu Griffin, new superstar hero academy agora tem level 120, nova settings, ok ok, deixa eu ver aqui o que que mudou nossa tem luck 5 que a gente consegue pegar aqui, beleza inventory, tá pra gente pegar extra nossa, mano a gente consegue pegar mais um chegando na wave 60 caramba que doideira mano, já vai deixando o like aí, rapaziada se inscreve e, mano, tem a missãozinha aqui pra poder pegar mas o que que é pra gente, pera mano, agora eu viro um eu viro um gigante mano, deixa eu abrir aqui que eu já vou pra lá que os caras já tá indo já já gastei 2 bilhão, hein, mano vamos dá-lhe, velho os caras tá aqui na caça do do bichano eu também vou, velho vamos lá não, pera cadê, cadê o secreto ah, é aqui, ó eu acho que é nossa, mano mas não tem nada aqui e, mano literalmente, velho acabou de atualizar o rolezinho, mano a gente já entrou deixa eu ver se tem mais alguma coisa diz que tem novas configurações nossa, tem como desabilitar os efeitos dos outros nossa, isso aqui vai ser muito bom, velho caramba, mano que da hora, velho que show show agora temos level 120 eu acho que não é esse não apareceu notificação e eu acho que não é esse eu acho que aquele não é o secreto e, mano deixa eu ver quanto de vida tem o último, mano 25 bilhões, mano caramba, velho é muita coisa, mano muita, muita, muita coisa tá, vamos ver se pra aqui em algum lugar tem algum outro eu acho que não, mano acho que esse pai é aquele lá mesmo a gente que, tipo assim não teve sorte de ganhar um rolezinho mas, mano ih já vai cair de novo não faz não faz mano, vamos ver o que tem mais aqui pra gente poder ver cara, quanto que é pra poder girar nossa, 40 milhões tem as missões aqui pra gente poder fazer que isso daqui eu vou estar fazendo depois é claro e é, mano acho que não tem mais nossa, quanto quanto que é a porcentagem eu não tô conseguindo ver ai tchau tá, nossa que susto achei que eu tinha achei que eu tinha voltado pra cá mano vamos já dar uns giros aqui, velho será que a gente consegue alguma coisa mano nossa, o cara já tá falando que quem girasse e vendesse ia ganhar bilhões tá, vamos ver se a gente já pelo menos pega alguma coisa velho eu tô deixando os hara acumular aqui porque, mano ô, já peguei um shine nossa, é sword art mano tá, vamos ver se a gente tem a sorte de pegar alguma coisa velho 500 bilhões não é possível que a gente não vai conseguir nada pelo menos um mano isso aqui é necessário ser feito tá ligado porque com isso aqui vai fazer com que eu eu pegue grana pra, tipo assim pegue level porque daí eu posso gastar esses bichos pra upar ó, já peguei um legendary já quer ver o pessoal ficando bravo o pessoal já tá bravo eu pego um summit que eu já di primeira, velho se ele ganhar um myth que eu desisto e vamos lá mano tem código que na verdade aqui o pessoal tinha mandado eu vou pedir pra eles quais os códigos vamos lá Mano, não vai vir nada. Eu tô falando com a rapaziada aqui. Me dá uma Gamepad de autoclique. Eu não. Mano, agora o pessoal tá falando que tem como dar Gamepad de presente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque quem sabe... Ó, tem novos personagens pra comprar agora. Deixa eu ver. Não, pera. Aí. Mas como é que dá pros outros de presente o negócio? Mano, deixa eu ver quanto é que tá o dano... Nossa, level 91,1, cara. Tá, né... Tá, vamos fazer uma comparação. 96 com 91. Que a gente já faz a comparação aqui ao vivo e now, mano. Ahn... 96. 1,9 milhões. Ahn... 96, tá? 96 é isso que o Netero tava? É, não. Vale muito mais a pena o Netero, velho. Só se vim o... Uou, veio o Shine ali, mano. Tá, deixa eu pegar aqui mais um espacinho aqui no inventário, né? Que não custa nada. Ah, é aqui, ó. Ah, o Gift ainda não tá funcionando. Entendi. Nossa, o Pit é de 10k, mano. Nossa, se eu tivesse essa sorte... Virtual Castly, o código. Deixa eu colocar aqui, né? Pra gente ter sorte, né? Virtual Castly. Aí, rapaz. 15 minutos... Nossa, 10,5 de sorte, mano. Aí é coisa linda, mano. Isso aqui vai virar tudo é comida. Pra gente upar os Netero e dar mais dano. Porque, mano, vocês viram que o Legendary ali não tá valendo a pena, não. Depois eu quero fazer aquela testizada, né, mano? Ó, mais um. Mas eu não quero o Legendary, mano. Eu quero o... Eu quero... Não, se eu for o Legendary Shine aí, né? Já é o outro 500, mas eu queria pelo menos aí, tipo assim, um Místico, né? Alguma coisa. Mais um Legendary. Ó, veio mais um. Veio um Epic Shine também. Muito bom. Coisa lindria. Mano, o pessoal tá ali, tipo assim... Nossa, o João tá pegando o Lendário. Mas, mano, os Lendário não tá... Ih, tá ligado? Os Lendário não dá dano. Por que que adianta ter Lendário se o Lendário não dá dano? Vai virar tudo papá. Tá, veio mais um Epic Shine. Nossa, tá dando uns berego-tego, né, mano? O Mestre Can tá tudo desatualizado, mano. A gente já viu que o negócio mudou. Cara, eu quero um... Ah, tá. Veio Shine-izado ali. E demorou um pouco pra sair a atualização, viu, rapaziada? Demorou um cadinho aí, mas... Né, daquele jeitão que a gente tá acostumado. Nada demais. É a primeira vez que eu fui acompanhar a atualização de Anime Fighters e deu nisso, né, velho? Atrasou. Eu acho que eu sou o pé frio do rolê. Você viu o Lendário Shine, mano? É coisa boa. Mas não tá vindo. Eu tenho esses 12 minutos e pouquinho pra poder girar... Até não querer mais. Eu queria um Místico, mano. Se viesse o Místico aí, eu ia ficar feliz, velho. Mano, pensou, vem o Oculto? Eu sei que é impossível, tá ligado? Mas sonhar... Não faz mal, tá ligado? Sonhar não é errado. Pelo menos eu tenho 500 bilhões, né, velho? Se os caras ali torcendo pra mim não ganhar nada, mano... Mas isso daí, rapaziada, é porque tem Game Pass. Nossa, é verdade. A gente concluindo a missão ainda, a gente vai coisar mais Vien, velho. Vamos, Dalio. O negócio é isso, velho. Outro Legendary. Tá, mano. Eu quero o Paus Netero. Ou que venha algum que eu possa upar, tá ligado? Tipo assim, que venha um... Talvez um Lendário Shine, que eu acho que vale a pena. Ainda tem mais 11 minutos de sorte. Eu tô com 10,5 de sorte. Isso é bom. Mais um Legendary. Mano, um anime que eu nunca assisti foi Sword Art Online, velho. Eu deveria assistir, mano. Criar vergonha na cara e assistir. Eu tô assistindo One Piece de pouquinho em pouquinho. Mas, né? Mais um Shine. Outro Shine. Nem pra ver o Legendary Shine. Ok. Ó, mais um. Bom, eu tô achando que não vai vir é nada, mano. Não vai vir é nada. Se a gente tivesse a sorte, velho, de... Tipo assim, né? Não vir nada é muita ironia eu dizer, né? Porque tá vindo umas coisas assim, tá ligado? Mas não é o que a gente queria. Tipo, um Místico. Você viu um Místico? Nossa, o papai ficou felizão. Mas eu não tô com tanta sorte assim, não. E o pior é que, mano... 10 mil giros pra mim. 10 mil estrelas, né? Pra mim conseguir o... O Místico no Pit. Mas, assim... Seguindo a linha, eu já gastei, tipo... 28 bilhões, 29 bilhões ali. Eu acredito que talvez com 100 bilhões possa ser que venha um Místico. Mas, mano, com esses 500 bilhões, um Místico vem, tá, família? Isso daí, isso daí, o pai aqui já dá certeza, mano. Um Místico vem, né? Possível. Vamos, ó. Vamos, dale. Um Místico tem que vir, mano. A gente vai ficar girando aqui. Ainda tem mais 8 minutos. Tipo, não foi nem metade ainda, mano. Eu acredito que a gente vai conseguir. Que a gente tem foco, fé, perseverança e não desistimos. É, rapaziada. Pelo chat aí, vocês já estão vendo o que rolou, né, mano? O pai aqui conseguiu o Místico. Exatamente, mano. Ó! Clayford. Nossa, 2,2 milhões, mano. Vamos ver. Comparar com o Netero, velho. 3,3 milhões. Tipo assim, não é muita diferença dar uns 100 milhões aí a mais, tá ligado? Mas, mano, já vou aqui, ó. One Keep. Já vou equipar. Já vou destravar aqui. Nossa, em questão de dano. A menininha aqui dá dano. Antes de eu fazer qualquer coisa. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu desequipar aqui. E vamos ver animação por animação, velho. Vamos ver. Não, não. Esse aqui vai ser o último. Vai ser o último. O Místico vai ser o último. Então, One Keep. Vamos vir aqui. Vamos colocar por Rank. Que daí eu consigo me situar mais fácil do que qualquer outra coisa. Nossa, o pior é que tá vendendo os comuns que eu tenho, mano. Pera aí. Deixa eu fazer o seguinte aqui agora. Rapidinho, ao vivo e a cores. Vamos lá. Eu preciso. Deixa eu deixar os comuns aqui. Deixa eu dar só uma giradinha só, né? Só pra a gente pegar. Já pegamos. Tá, não precisa mais do que isso, não. Vamos lá. Já estão equipados aqui. One Keep, One Keep, One Keep. E eu vou deixar os dois equipados. Vamos lá. Vamos ver essa menininha que eu não sei o que que é. Vamos ver como é que é ela atacando. Mano, ela, tipo, dá uma cura. Ok. Tá, deixa eu ver a outra aqui. Vai você. Vamos ver você. Tipo, ela dá uns efeitos demais, tá ligado? Eu não manjo de suor de arte online. Então, tipo assim, né? Daquele jeito, vamos ver. Caramba. Da hora, mano. Da hora, da hora, da hora. Agora, nós temos aqui, né? Um que é shiny. Esse aqui eu acho que é o protagonista do anime. Vamos lá. Caramba, mano. Ele é shiny, velho. Ele fica, tipo, com uma aura em volta dele. Mano, fica a maior aura bonita em volta dele. Ok, mas vamos lá. Deixa eu vir aqui. Uma equipe. A menina, ela dá 1,1 milhão. Mas vamos... Mano, olha isso daqui. Oxe, mas ela bate com a arma, velho. Tá, mas ela fica... Ó, que da hora o efeitinho que fica em volta. Mano, shiny agora estão vindo muito bonito, velho. Vamos ver. No! Pera, deixa eu ver a animação dela de novo. Vamos ver quanto é que chegou ali no dano. Vamos ver no ult. E? Três milhões. Caramba, mano. Que da hora, velho. Tá. Mas agora... A gente vai equipar aqui, né? Hã. O que dá trabalho, né? O que... O que a gente quer ver e o que eu acredito que vocês também querem ver, velho. Vamos lá. Caramba, mano. O negócio é muito louco. Não, 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 não. Já vamos aqui. Equipar. 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 Aqui, ó. A gente já vai dar fuse. Select unlock. E vai dar fuse. Já vai pro 104, mano. Não tô nem aí pra trimetrial. Ai. Vai doer no bolso, mas não dá nada, não. Pronto, mano. Já tamo insanão, velho. Vamos ver aqui o dano do pai. Vamos ver pra quanto que vai o dano. Ih, mudou até o... A imagenzinha. Não, não deu nem pro cheiro. Pera aí. Vamos ver esse meninão aqui, que é o maiorzão, lobão. Vamos ver. Vamos ver quanto de dano a gente chega. Tá. Uma média de 63 milhões. Vamos ver se a gente vai um pouquinho mais longe. Tá. Não foi aquela coisa que eu tava esperando que seria, até porque, mano. Ele demora um pouquinho a mais pra bater do que o... O... O Netero, mas, mano. Tipo, não subiu tanto como eu tava esperando que subiria, né? Até porque eu já dei 102. Mas, cara, eu acho que é a falta de sincronizar. Deixa eu ver, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cara, parece que o Netero tá, tipo, dando um antes, mano. Que isso? Tá, deixa eu tentar sincronizar isso daqui. E vamos lá. Vamos esperar aparecer. A gente tenta sincronizar e a gente vê se a gente consegue lançar mais dano. Tá, aqui. É, a gente não vai conseguir fazer isso, não. Até porque eu não sei muito bem como é que faz isso. Mas, família. Místico com o paizão. A gente vai continuar, né? Daquele jeitão. Vou dar uma boa de uma girada agora. Vou tentar dar uma boa de uma upada pra completar as missões. E, família, é isso, mano. Mano, na moral, deixa o like nesse vídeo, porque o vídeo tá insano, o vídeo tá top. Se inscreve no canal, tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau. 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 Tchau.